O que mais é isso aí, cara, que tu trouxe? Trouxe um monte de papel, uns livrinhos. O que é isso aí? Fala pra mim. A gente elaborou um guia de orientações pras famílias que estão procurando o ente desaparecido. Posso ver um desse aí? Opa! Trouxe aqui um monte pra vocês. Eu também quero. Desce aí. Deixa aqui pra divulgar. E tem orientações. O que é desaparecimento? Tem o desaparecimento voluntário, involuntário e o forçado. O que fazer no caso do desaparecimento? Não é necessário aguardar 24 horas, 48 horas, 78 horas. Mas tem essa lenda urbana aí que o cara tem que esperar X horas pra dizer que... Pra constatar que alguém tá desaparecido. Exato, tem que aguardar 24 horas. Eu acho que a polícia não sai pra procurar até dar 24 horas com viaturas. Nada a ver? Nada a ver? Isso aí veio mais de filmes que vêm pra cá e tal. Mas nem lá. Eu comecei a pesquisar fora do Brasil e tal. Nem lá eles fazem as primeiras horas primordial. Imagina, a pessoa vai esperar 78 horas pra fazer o BO. Sendo que se houve um óbito, em 72 horas, o corpo é liberado. Não faz nem sentido. Exato. Assim que a pessoa desapareceu, que a família percebeu ali que o ente tá desaparecido, pode efetuar o BO de desaparecimento. Se a pessoa for localizada, aí faz o BO de encontro. É muito importante. Tem muito caso que a gente tá trabalhando numa situação ali de... É aquela questão dos números desatualizados também. Tu tá procurando um cara que já foi encontrado. Exato. Tem casos que a gente pega lá de 2016, começa a passar um pente fino de novo. E começa... E verifica. Entro lá no sistema da saúde. A gente tem um sistema no centro de acolhida que antigamente as pessoas iam em todo o centro de acolhida procurar. Atualmente, no último censo que saiu, temos mais de 24 mil pessoas em situação de rua. Caralho! A gente tem muita gente. Sua idade, se fosse pegar. Sua? E... Tu fica triste com essas paradas? Dentro do serviço do... Não, é que vem algumas coisas... Vem umas situações na cabeça que, tipo... Quando passa... Tipo, a gente recebe do IML toda semana questões de óbito. Tem várias pessoas que estão em situação de rua que faleceram em todo ano. Todo dia do ano alguém falece. Imagina, 24 mil pessoas em situação de rua. É uma cidade. E se tivesse uma cidade dessa, alguém ia morrer de vez em quando. Mas só quando passa... Só quando é baixas temperaturas que passa na TV. Que é visível. Tipo, ah, morreu de frio. Sim, porque é chocante. Tá todo morrendo de frio. Mas tem... E pela conversa que eu tive lá no IML, aqui no Brasil ninguém morre de hipotermia. São situações que já tinham... A pessoa já tinha uma questão de saúde. Que ela ia morrer se fosse verão ou inverno. Ah, mas quando fica inverno aumenta a quantidade de mortes? Não tem isso? Isso. É porque aparece mais na mídia a situação de óbito. Entendi. Mas não aumenta o número da estatística? Não. Não? A gente recebe todos os dias. Mas quando tá calor, a gente nunca vê na TV. Ah, morreu mais um morador em situação de rua aqui em São Paulo. Confesso que eu tinha essa percepção. Que, pô, quando é inverno é o momento mais difícil. Vamos dar casaco, porque senão eles vão morrer e tal. Exato. É quando eles passam. Quando passam essas informações. Tá frio ali... Quando tá frio, as pessoas vão morrer de frio. Entendi. Mas quando tá calor, também morre. Pode crer. Então foi isso que... Tá escrito Darko Hunter aqui no livrinho, cara. Exato. É, mané. Boa. Essa andou, mané. Que isso. Livrinho oficial da cidade de São Paulo. Como é que as pessoas conseguem... Como é que as pessoas têm acesso a esse livrinho aqui? Temos a versão em PDF dele no site da Secretaria de Direitos Humanos. E caso desejem também buscar, pode encaminhar uma mensagem no WhatsApp. Aí eu passo o número. Pode passar. Você quer passar? É o 11. Que nem... Cadê as pessoas? 11. 9. 7. 5. 4. 9. 9. 7. 7. 0. Também temos a página no Facebook. É DH desaparecidos. Ou CMDHC desaparecidos. E pode solicitar que a gente encaminha também.